A nossa bancada, que tem direito à presidência da segunda comissão mais importante, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, a partir do debate interno que nós fizemos, fez a indicação da senadora Gleice Hoffman para essa presidência. É uma pessoa extremamente experiente nos temas econômicos, experiente nos temas administrativos, já que foi secretária da Casa Civil, conhece profundamente a situação econômica que o nosso país vive hoje e eu acredito que vai estimular o máximo possível o debate, a troca de ideias, de opiniões dentro da comissão e a votação de projetos importantes para o país. Nós vamos formalizar essa indicação, vamos conversar com os demais líderes e depois deveremos ter a eleição da nova presidente. Nós estamos vivendo hoje um momento de crise econômica e onde tudo que possa contribuir para um debate, apresentação de ideias e soluções é bom e eu não tenho nenhuma dúvida de que ela terá capacidade de fazer isso da melhor maneira possível.